Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar a Elite na temporada 42 da ranqueada Battle Royale do Free Fire. Basicamente, a gente vai fazer uma estratégia simples que qualquer um consegue usar, beleza? E que você vai conseguir aí pegar seu mestre sem muita dificuldade, sem muita enrolação. Então bora lá pra partida. Tá vendo essa rota do avião? Beleza? A rota começa naquele redondinho e termina naquele triangulozinho lá. Cara, você vai ver essa rota logo no começo, como eu fiz aqui, tranquilo? Logo no começo. E é isso, essa é a primeira dica. Mas deixa eu me apresentar agora, né? Aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Quais eu me esqueço. Mas beleza, aqui tem um inimigo, eu vou pegar esse carro aqui e sai fora. Deixa eu tentar saber se dá pra pegar uma killzinha aqui. Uma killzinha só de... Vai, simbora! Mas dá de pegar uma killzinha aqui só de brinde, rapaz, só de brinde. Beleza? Você viu o inimigo vacilando no começo? Faça a killzinha! Rapaz, essa killzinha do começo que foi... Muito boa, né? Se dar um desavisado ali. Cara, no começo você pode puxar tranquilo que você não vai voltar pro lobby. Tranquilo? Você não vai perder ponto. Enquanto ali, ó, aquele coraçãozinho tiver ali em cima, você não vai voltar pro lobby, tranquilo? Mas se liga que tem tempo, ó. Depois, ali no meu caso, vai acabar daqui a 20 segundos. Então você fica atento no tempo. É só bem no começo mesmo da partida que você pode se arriscar desse jeito. Tranquilo? Ó, eu garanto que você vá o mais longe possível dessa rota. Como eu tava falando, né? Antes, essa rota... Ela é a rota que vai determinar onde as pessoas vão cair. Ih, rapaz, olha, até longe da rota tem gente. Imagina se eu estivesse perto, cara. Tá ligado? Imagina se eu estivesse perto. Ó, boda vazada aqui é o seguinte. Bora pra mais longe ainda. Bora pra mais longe ainda. Se tem gente aqui, não é possível que vai ter em observatório. Beleza? É porque também eu vacilei. Greveiard é o bicho, beleza? Bora pro observatório. Provavelmente não vai ter ninguém e a gente vai conseguir lutear. E se você estiver com carro, melhor ainda. Porque você deixa o carro ali, você fica de boa. Você chega na cidade. Tem gente que você pega o carro de a base igual eu fiz. Rapaz, você é um malandro mesmo. Peguei o carro, já dei, foi meu fora daqui. Beleza? Dei, foi meu fora de lá, na verdade. Ó, aqui tá tranquilo. Passou de guerra, rapaz. Aqui não passou nem vento. Porque os lutes tá tudo certinho aqui, ó. Aqui tem lute, tá recheada. Cidade recheada. Olha um puxão aqui, meu parceiro. É só alegria. Tranquilo? Ó, bora pegar aqui colete 3. Ah, melhor ainda. Porque, ó, eu vi colete 2 aqui. Colete 3, tem gente pra todo lado mesmo. O bagulho é duro. Eu já me tornei líder de ponto aqui. Não sei como. Mas tá tranquilo. Eu vi o lute sim. Mas tá tendo treta. O que que eu recomendo pra você? Não pegue treta no começo de jeito nenhum, rapaz. De jeito nenhum. Depois, depois de passar o comecinho, aquele momento que você pode ressurgir, de jeito maneira, beleza? Você vai correndo das tretas. Cara, eu vacilei, beleza? Porque o melhor lugar mesmo pra você ir dessa região é Bussai. Bussai quase nunca tem gente, beleza? É bom negócio aqui, ó. Parece que a galera tá usando muitas estratégias. Pô, tô falando de estratégias. Os caras tá tudo longe do negócio. Que negócio é esse? Tranquilo? A galera tá usando muitas estratégias. E já se inscreva no canal e ative o sininho de dedicações pra não perder nenhuma das próximas dicas que vão te ajudar muito na ranqueada, beleza? Eu trago aqui as melhores dicas, tudo em primeira mão, pra você conseguir estar bem na sua ranqueada. Então é só vantagem, parceiro. É o seguinte. Vou concluir meu lute, né? Eu dei uma pousada em um observatório e concluí meu lute rapidão. Mas pra você pegar elite, cara, não precisa de muita coisa, beleza? Você só precisa ter tempo pra jogar bastante. Você vai jogar, jogando, você vai jogando, joga um pouquinho mais, joga ali, joga uma partida, duas partidas ali, beleza? Se você jogar a temporada toda, aí você consegue pegar de boa. Se você pegar do começo até o final, jogando focado, você consegue pegar elite tranquilo. Elite, pra você que não sabe, você precisa chegar aos 6 mil pontos, beleza? De pontuação na ranqueada Battle Royale. Que é a famosa ranqueada BR do Free Fire, beleza? Então, assim que você chega nos 6 mil pontos, o elite é seu. Simples assim. E pra você pegar esse elite, não é tão difícil assim quanto você pensa, tranquilo? Não é tão difícil. Pode ficar tranquilo. Eu pensava que era difícil. Antigamente, cara, eu nem tentava porque eu pensava que era difícil. Você pode acreditar, beleza? Mano de dia, eu já peguei elite umas 5, 6 vezes aí, 5, 6 vezes. Só porque, realmente mesmo, tem temporada que eu não foco, porque senão eu já teria pegado muito mais vezes, tranquilo? Tem temporadas aí que eu só pego o mestre e cacei. Acabou, beleza? É basicamente isso. Mas, pra você pegar elite, como eu tô falando, basta você começar a jogar. Ah, e não precisa necessariamente jogar do começo da temporada e tal, mas você jogando do começo da temporada, você vai conseguir pegar mais tranquilo, beleza? Porque você vai ter mais tempo pra focar e melhorar, claro, né? Você vai melhorar as suas estratégias e tudo. Olha, você pode estar vendo aí que eu lutei um pouco do gás, mas eu não vou exagerar, beleza? Porque nessa estratégia aqui, a gente não tá com habilidades que aguentam iguais. Na verdade, eu não tô com habilidades que vai aguentar o gás. Você pode botar se você quiser, mas, cara, eu não recomendo, beleza? Eu não recomendo, porque as habilidades que eu... Eu tenho uma tela portada insana, mas as habilidades que eu recomendo você botar são habilidades que vai te ajudar aí na hora que você estiver na safe, beleza? Pra correr, se movimentar e até no gás também, tipo o caminhar. Mas eu vou te passar a combinação perfeita pra essa estratégia. Essa combinação que eu tô usando aqui, ó. Pega uma caneta aí, um papel e anota aí, cara. Calma aí, bora. Bora chegar nessa casa aqui, que eu não andar no carro. Eu não vou me concentrar pra contar aqui pra você, beleza? E a boa que a gente dá uma camperada enquanto o gás tá chegando, tranquilo? Depois que você luteou, só... Meu irmão, tudo se baseia em você ficar fora da safe camperando. Então é o seguinte. Essa aqui é a combinação que eu tô. Kami, beleza? Kami, eu tô com Kami. Ele não aparece aqui, tá? Mas eu tô com Kami em primeiro lugar. Que esse personagem que te dá EP, beleza? Que fica ali, ó. Que tá ligado ali, ó. É EP ali. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Vê pro botão aqui de coisa aqui que eu tô apontando, ó. Beleza? Que tem ali o EP. Se você mudar pra HP, ele vai curar a sua vida. Presta atenção. Mudei pra HP e começou a curar a minha vida. E pra EP, ele vai só tirar EP. Beleza? Que é aquela barrinha amarela. E, de resto, Luqueta pra aumentar a minha vida. Beleza? A cada duas kills, ele aumenta o escudo. Na verdade, é escudo. Antigamente era vida. Agora é escudo, beleza? É aquele... Aquela barrinha do meio entre a amarela e a branca. Aquela barrinha azul, tranquilo? Ele vai aumentar chegando até 50. Quando você fazer aí o máximo de kills aí. Que é mais ou menos os três. Eu também tô com a Kelly. Que você vai correr mais rápido com ela. Famosa... Famosa Kelly, né, cara? Que tá no jogo aí desde o começo. É, meu parceiro. Olha. Aí eu tô aqui também com a Misha. Que ela vai fazer exatamente você ficar bem protegido. Quando você estiver andando de carro. Já tem até no carro aqui pra demonstrar pra você melhor. E por último. Acabou. Acabou. Não tem negócio de pura. Ah, tem sim. Beleza? Acabou os personagens. Normal. Mas faltou falar do Pet. Que é a lontreta. Que quando eu me curar, eu vou ganhar EP. Presta atenção aqui. Beleza. Eu tô gastando meu EP. Você tá vendo lá? Eu ativei o caminho. Tá gastando meu EP. Vou curar um kit pra você ver como o EP vai dar uma aumentada. Presta atenção. Presta atenção. Curei o... Olha lá. Tá vendo? Tá aumentando o EP? Tá descendo também, mas tá aumentando. Aí aqui, ó. Terminou de rir lá o kit. Tá só descendo agora. É isso aí. É isso aí. Beleza? Porque... É... A... O personagem... A lontreta, né? Ela faz isso. Quando você usa qualquer objeto de cura, kit, até inalador, ela aumenta. Na verdade, o inalador já aumenta inativamente. Mas kit vai aumentar também o seu EP. Beleza? Então, como eu tô te falando. Estratégia. Pegar elite. Simples. Você vai ficar fora da safe. A safe é esse redondo branco, né, cara? Esse redondo branco aqui é a safe. Você vai ficar fora dela. Beleza? Você só não vai ficar dentro do azul, né? Dentro do gás. Mas você vai ficar aqui entre o branco e o azul. Você vai ficar nessa região que não tá no gás, mas também não tá na safe. Então, essa região é uma região que ela é muito pouco movimentada. Beleza? A maioria da galera ou tá fazendo estratégia do gás ou tá lá na safe brigando. Lá no meio mesmo. E você vai ficar fazendo sua rotação aqui ao redor da safe. Pelo cantinho. Você pode ir rotacionando e pegando o loot. Se você tiver com o seu carro, melhor ainda. Se você tiver a pé, é meio complicado, beleza? É meio complicado você fazer isso aqui a pé. Porque pode aparecer alguém e te atirar, né? Acabar atirando em você, segurando em você aí fora da safe. No gás, né? Alguém te segurar no gás. E como essa estratégia não tem habilidade do gás, que é difícil. Ó, vou parar aqui pra comprar. Como alguém tá chegando, doido. Gente, compra aqui. Eu queria comprar isso aqui. Mochila 3 também, que eu não tinha. Já era, já era fora daqui, meu irmão. Tu é doido? Eu tô vacilando, ó. Já tá chegando lá. E eu tô vacilando aqui no gás. Não faço isso que eu fiz, beleza? Não faço isso que é arriscado. Você pode ficar preso aí no gás e dá ruim. Mas eu vou fazer só mais um pouquinho, cara. Porque não dá de vencer a tentação de pegar. Socorro! Calma que o Caminho vai me salvar. Junto com o Lontreta. Já dá pra dar uma segurada, beleza? Então, essa combinação de personagens que eu te falei, né? Caminho, Misha, Kelly e também, claro, eu esqueci. Não, esqueci não. Luqueta, beleza? Vão te dar aí. Vai te dar proteção do gás. Vai te dar velocidade, tanto de carro quanto a pé, né? E também vai te dar escudo. Vai te dar mais vida. Então, é bem completa, beleza? Essa combinação aqui é bem completa e beleza. Agora, a partir desse momento, tem quatro privos. Cara, eu nem vi que tinha tanto um pouquinho de gente. Que tá acabando já até os caras aqui. Do nada, eu vou fazer ruim aqui. Ô, gente. Nem joguei o jogo. Beleza. Então, quando tiver uns cinco villos, você tenta fazer kill, beleza? É importante você fazer pelo menos algumas kills. Uma ou duas já tá valendo. Eu vou só no peito. Eu não tô nem aí, rapaz. O que eu quero é kill. E você devia fazer o mesmo. Faça kill. Do jeito que... Do jeito que der. Do jeito que der. Antigamente, eu tinha essa frescura de atirar na cabeça. Eu vou atirar na cabeça. Cara, eu perdi a kill. Porque, claro, hoje em dia eu quero dar capa também, né? Quando dá pra dar capa, eu vou dar capa. Mas, antigamente, eu só fazia kill se fosse no capa, cara. Se o cara estivesse com um de vida, eu nem tentava. Porque, né? Se pegar peito aí, eu perdi a taxa. Agora você é molecagem, entendeu? Mas, tipo... Claro, você vai tentar subir capa. Beleza? Mas, quando precisar dar o peito, você não precisa se importar, não. Faça kill. Vai atrás de kill, porque é isso que vai te dar ponto. Vai fazer você pegar elite. Beleza? Então, aqui eu tô no X1. E foi muito fácil. Deixa o like no vídeo se você gostou, beleza? Mas, esse é o jeito pra você pegar elite. Olha o tanto de ponto que eu vou ganhar com essa estratégia. Olha aqui os pontos. Como eu te falei, no começo do vídeo, beleza? Se você precisar fixar a estratégia, você volta lá no começo do vídeo e você pode ver de novo, ver de novo, ver de novo. E anotar as coisas. Preste atenção, porque aqui, ó. Bônus de boia. Boia dá cinco pontos. Então, é muito importante você focar no boia. Bônus líder de pontos. Isso aqui é novo, beleza? Na atualização. Se você é líder de pontos da partida, você ainda ganha um extra. Pontuação de missão de elite. Então, sua primeira partida do dia vai te dar 20 pontos extra, beleza? Essa aqui foi minha primeira do dia. Pontuação ranqueada é sobrevivência. Por isso que eu falo pra você que sobrevivência, muitas vezes, é mais porta de que kills. Você tá vendo que eu fiz ali, mais ou menos, uns 2 kills e eu ganhei 10 pontos. Podia ter ganhado mais? Sim, provavelmente, né? Pontuação de batalha. Pode ganhar até o mesmo tanto ali, mais ou menos, da ranqueada. Um 17 dá de ganhar também, beleza? Se você estiver perto de elite, você já vai começar a ganhar menos pontos. Mas não desanima. Vai ganhando. Então, foca na sobrevivência. No finalzinho, foca nas kills, que tudo vai te dar muito ponto. Agora, clica nesse vídeo na sua tela, que eu tô te esperando lá, beleza? Até a próxima. Fui! 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 E aí